Agora eu vou gravar a minha vez, eu vou cantar a minha música da base. Quando eu te vi, me apaixonei. Quando eu te vi, me apaixonei. Me apaixonei, me apaixonei. Seus olhos brilham como as estrelas. Sua boca, a mais linda que eu já vi. Seus cabelos, os mais perfeitos. Você é tudo o que eu sonhei pra mim. Você é tudo o que eu sonhei pra mim. Quando eu te vi, me apaixonei. Quando eu te vi, me encantei. Quando eu te vi, me apaixonei. Me apaixonei, me apaixonei. Você é a flor mais linda do meu jardim. Você é tudo o que eu sonhei pra mim. Quando eu te vi, me apaixonei. Quando eu te vi, me encantei. Me apaixonei, me apaixonei.